As mãos unidas com bandeiras que se encontram são dos símbolos que marcaram os 20 anos de festivais. Elas representam a união dos povos e a diversidade. É através de cartazes e de fotos de todas as edições do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo que a história de duas décadas de movimentação da cultura popular é relembrada. A gente procurou trazer imagens não só dos grupos dançando lá no circo, mas também dos desfiles, que o desfile é uma coisa que chama muito a atenção do pessoal, da missa, da troca de presentes. E a gente também resolveu fazer uma intervenção para as pessoas poderem expressar as opiniões, como é o folclore na região delas, então elas podem vir e colocar no mapa que a gente fez. A gente tem uma expectativa muito grande em conhecer os países e o que eles trazem de bonito para nós. Nossos ingressos estão garantidos desde o primeiro dia. Na exposição, bonecas com roupas típicas de cada país que vem a Passo Fundo. Estas representam a China. Elas fazem parte de uma coleção criada ainda na primeira edição do festival. Música 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 Música